A propriedade mais atingida foi a da família Salomão, na linha Serraria São Pedro. O vento quebrou e arrancou árvores. Por muito pouco, este pinheiro não caiu em cima do barracão, onde a família guarda máquinas e equipamentos utilizados na lavoura. Destruiu benfeitorias. Isso foi por volta das 19 horas da segunda-feira. A chuva estava calma e começou o vento, começou pedra, grande quantidade de pedra, porém elas miudinhas, só que foi muito, está tudo desfiado as lavouras. E daí começou bastante vento misturado com as pedras e quebrar árvores ao redor da casa, voar a casa de cachorro, galpão, tudo. Todo este estrago provocado pelo mau tempo em menos de cinco minutos. As lavouras de milho que não caiu tudo no chão, parece que passou um rolo em cima, as pedras destruíram toda a área foliar dela, só ficou o talo e a espiga. Em outro ponto da propriedade, a família tinha construído um abrigo para o caminhão. O vento arrancou o telhado de zinco e derrubou o barracão. Tinha um galpão com o caminhão embaixo, o galpão voou o telhado inteiro, foi parar na copada das árvores, as paredes caíram e ficou o caminhão no limpo lá com os amassados. As lavouras ficaram destruídas, o feijão que estava pronto para ser colhido foi danificado. Prejuízo grande, podia ter sido bem pior, mas... Na hora da produção da reportagem, uma equipe da empresa de energia elétrica ainda trabalhava para restabelecer a luz, que foi prejudicada pelo mau tempo. Os prejuízos ainda não foram calculados, nada tinha seguro. Outros moradores da linha São Pedro também tiveram danos, com lona de estufa e lavoura, por exemplo.